Então, veja, quando a Dilma e o Lula desciam lá, era uma renúncia completa da política, era um fracasso histórico gigantesco e que teve um efeito muito particular. Fez com que a classe dominante não tivesse mais medo do nosso povo. Qual é a questão central? A questão central entre nós, meus camaradas, é que a burguesia perdeu o medo do povo. Sabe por que está acontecendo tudo isso aí? Porque a burguesia não tem mais medo do povo, não tem mais medo de nós. Ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. E esses partidos que estão aí não dão conta do recado. Essa que é a questão. Essa que é a questão. E é por isso que um proto-fascista como o Bolsonaro, com o ultraliberal como o Paulo Guedes, movem, comanda essa guerra de classe contra a maioria do povo e contra os trabalhadores em particular. Acumulam riqueza no lado, aprofundam a dependência, aprofundam o subdesenvolvimento, ampliam a pobreza, a miséria e a exploração aqui dentro, vinculam a sorte do país à potência imperialista, com os Estados Unidos, com alinhamento automático na política externa, vendem o patrimônio estatal, vendem o território nacional. Está agora no Congresso Nacional o filho da Cátia Abreu, senador, discutindo o quê? Um projeto de lei para legalizar a posse da terra ou a venda da terra para o capital externo. Estão discutindo lá. Da mesma forma que tem quatro projetos de lei, redefinindo o sistema político para instituir, sabe o quê? Coisas como, por exemplo, um juiz sem rosto. Olha o grau de definição da política aqui. Enquanto esses políticos vulgares, como Lula e Ciro, ficam discutindo como é que vai ser 2020, como é que vai ser 2022, a burguesia está atuando lá no Congresso. Fazendo o quê? Colocou lá quatro projetos de lei. Um deles institui a figura do juiz sem rosto. Sabe onde é que veio essa figura do juiz sem rosto? Veio da Colômbia. Lá na Colômbia, que tem um terrorismo de Estado tremendo, se estabeleceu a figura do juiz sem rosto. Por quê? No combate ao narcotráfico de Pablo Escobar, o cartel de Medellín, o cartel de Cali. Aliás, combatiam o cartel de Medellín e não o de Cali. Declaravam guerra a Pablo Escobar e não os demais, porque tem o narcotraficante de preferência sempre aí. Percebe? E o cartel de Pablo era o que menos exportava para os Estados Unidos. Mas Pablo Escobar era deputado. Foi para o sistema político. Percebe? É que tem que estudar aí a América Latina. Aí o que aconteceu? Muito claro. Como o Estado colombiano, a mando dos Estados Unidos, começou a fazer a extradição dos narcotraficantes, os narcotraficantes colocavam bombas. Em Bogotá, em Cali, nas grandes cidades. Explodiam o shopping. Matavam gente. Atos terroristas. Bem, para julgar esses casos, o Estado colombiano criou o juiz sem rosto, porque era uma forma de proteger, dentro daquele sistema nefasto, um juiz que ia condenar o narcotraficante e extraditá-lo para os Estados Unidos. Agora, veja que essa figura está tendo aqui, sem que nós tenhamos um inimigo público como um terrorismo. Isso já está se instaurando aqui, já está sendo discutido na Comissão de Justiça do Congresso. E enquanto o pessoal fica discutindo o clima, fica discutindo as questões ambientais, as questões de gênero, as questões de raça, o pós-modernismo, os caras estão definindo a estrutura de repressão do Estado brasileiro, que vai começar a entrar em vigor. Quer dizer que nós estamos avançando aqui para um novo regime político que não precisa de uma ditadura. Os generais, pode ser que eles não coloquem os tanques na rua como fizeram em 1964. E eles estão fazendo uma redefinição lenta, gradual e segura do sistema político. E já estão aplicando as leis aqui. E esse ano, a polícia já foi muito mais letal do que foi o ano passado. Já bateu todos os recordes. Por quê? Porque, claro, que na nova legislação amparada por Sérgio Moro, os policiais agora têm menos possibilidades de ser processados. E já estão sendo mais letais. Mas isso que afeta o narcotraficante, o ladrão proleta, logo poderá ser colocado para o ativista e para o presidente do sindicato do Sérgio, que organizou aqui uma reunião da Revolução Brasileira. E pode estar sendo considerado conspirador contra a República. E aliado com a lei antiterrorista aplicada por Dilma, que é um instrumento da classe dominante, por Dilma. Alô, 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 petistas. Por Dilma. Não foi por Temer. Não foi por Bolsonaro. Aquele instrumento com a adequação do decreto do Temer. E mais o que está sendo aí, tem os instrumentos jurídicos de ordem legal para reprimir seletivamente e de maneira ampla na sociedade brasileira. Então já está em constituição o novo sistema político. Por que esse novo sistema político é importante? Ele é importante porque tem uma modalidade de acumulação aqui que não mais voltará com os empregos, com a renda, com a carteira assinada, com a previdência social. A juventude não terá. A juventude não terá. Então nós estamos numa situação que é anterior. E agora nos deparamos com uma situação que é que a geração anterior teve mais direitos do que a futura. Imaginem como é que vai ser com a juventude. Então é uma hora dramática. A classe dominante já entendeu isso. E já está tomando todos os anteparos da indústria cultural, da política, do Estado, da economia e da repressão para manter as coisas no seu devido lugar. E nós? E o povo? O povo está desarmado. Sendo iludido de eleição por eleição, elejando um deputadozinho aqui, um prefeitinho ali, entendeu? Um sonhando com a volta do Lula. Sem entender que houve uma alteração profunda. E que só as forças de uma revolução brasileira é que podem transformar isso. Entendeu? Daí a imperiosa necessidade de a gente criar um novo radicalismo político. Um novo perfil de militância. E ter um diagnóstico apurado da crise brasileira. Que não é um problema de neoliberais, por um lado, e desenvolvimentistas, por outro. Que essa escolha já não existe mais. Ela já foi uma fraude no passado. E agora ela é uma tragédia. O que nós estamos colocando aqui é entre perpetuação do subdesenvolvimento ou a Revolução Brasileira. E eu digo em bom português. E o socialismo. Agora não tem mais que ter ilusões dentro do sistema. Agora, nós estamos atrasados em relação à burguesia? Sim. Mas é sempre assim. Primeiro, a classe dominante estabelece as condições de luta. Nós reagimos. Então agora implica numa aceleração histórica. E as classes populares podem aprender num curto espaço de tempo o que perderam nos últimos 20 anos em termos de consciência e organização. Porque nós não somos ovelhas. Isso é uma diferença. Nós somos humanos. Nós percebemos. Nós reagimos. E não tem apatia que possa controlar a rebeldia desse povo e a consciência desse povo se ele tomar o destino na mão. Essa é uma possibilidade. Os políticos que estão aí são incapazes de fazer isso. Os políticos que estão aí são incapazes de interpretar essa hora. Essa que é a questão definitiva. Entendeu? Essa que é a questão central. Então isso abre um protagonismo do povo. Essa que parece uma hora de um músculo fusco, confusa, é nessa hora que nós precisamos de uma vanguarda política capaz de dizer o que está acontecendo. Agora, com uma sala como essa aqui cheia, nutrida, e amanhã com multidões. É esse combate que a gente tem que preparar. O que a gente pode fazer numa revolução? Aquilo que está ao alcance da mão. Quem é que pode falar com as massas hoje no Brasil? Ninguém. As massas não acreditam nos políticos que estão aí. E quando eu escuto alguém dizer não acredito em nada do que está aí, Nildo, eu digo, opa, esse é um dos nossos. porque aquele que ainda luta tem a ilusão, no Sérgio Moro, o outro no Supremo, o outro nas próximas eleições, o outro no Ciro, o outro na Lula, o outro, essa gente está perdida. Está alimentando ilusões. E é essa hora que chegou. E essa é uma hora, então, para a gente discutir a Revolução Brasileira. Então, a gente interrompe por aqui, toma um café e aí depois discuta as teses. Muito obrigado. Obrigado.